Olá, meu nome é Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, sou professor e advogado atuante na área trabalhista e desportiva. O nosso curso é sobre o direito trabalhista desportivo e na aula de hoje vamos falar sobre o direito constitucional do trabalho e o atleta. Contamos hoje com os alunos Rafael, Raquel e João Emanuel. Para você que tenha alguma dúvida, basta mandar um e-mail para saberdireito.stf.juiz.br. Quando enviar o e-mail, favor identificar o tema da aula e o professor que ministrou a aula. Na última aula falamos sobre o contrato de trabalho do atleta. Fizemos um apanhado histórico da evolução legislativa que trata sobre o direito desportivo e o contrato de trabalho do atleta. Definimos os três momentos distintos no tocante à legislação desportiva que rege o atleta profissional. Na aula de hoje vamos falar sobre o direito constitucional do trabalho e o atleta profissional. Começando o tema de hoje, antes de se falar sobre o direito constitucional em si, é importante traçar um paralelo acerca da competência da justiça do trabalho para dirimir questões trabalhistas que envolvem o atleta. Muita discussão já foi travada em relação a esse tema. Isso porque até a vigência da lei 9.615 de 1998 havia uma previsão legal que era o artigo 29 da lei 6.354 de 76 que provocava essa dúvida e essa discussão. E o que dizia aquele artigo? Somente serão admitidas reclamações à justiça do trabalho depois de esgotadas às instâncias da justiça desportiva, a que se refere o item 3 do artigo 42 da lei 6.251 de 8 de outubro de 75, que proferirá decisão final no prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo. Parágrafo único. O ajustamento da reclamação trabalhista após o prazo a que se refere este artigo, tornará preclusa a instância disciplinar de esportiva no que se refere ao litígio trabalhista. Essa previsão não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Mesmo assim, ainda havia dúvidas acerca da competência da justiça do trabalho para dirimir questões referentes ao atleta profissional. Apesar da previsão dessa antiga lei que já foi revogada, alguns doutrinadores e também a jurisprudência entendia que a justiça do trabalho somente poderia dirimir questões relativas ao atleta profissional quando esgotada a instância administrativa, ou seja, a instância da justiça desportiva. Esse entendimento há muito já foi superado. Isso porque a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 35, estabelece que nenhuma demanda será excluída da apreciação do Poder Judiciário. E hoje, com o artigo 217 da Constituição Federal, não há mais dúvidas. A justiça do trabalho será competente para processar e julgar questões referentes e relativas ao contrato de trabalho do atleta. Todavia, quando a questão se tratar tão somente sobre a condição de jogo e o campeonato propriamente dito, tais demandas serão de competência da justiça desportiva. E o texto constitucional, o artigo 217 da Constituição Federal, ele é de extrema importância, porque ele consagra definitivamente o desporto como direito fundamental e como direito social. Importante destacar também algumas decisões da Justiça do Trabalho que espancam definitivamente qualquer dúvida acerca de sua competência. Por exemplo, a decisão do TRT da 24ª região, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que diz que o artigo 29 da Lei 6.354 de 76 não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, que não permite qualquer espécie de obstaculização de acesso ao Judiciário. Artigo 5º, inciso 35. E estabelece o prévio acionamento da Justiça Desportiva apenas no que pertine a disciplina e as competições desportivas. Artigo 217, parágrafo 1º. Dispensável o exaurimento da instância administrativa para que o atleta profissional de futebol ingresse com ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Portanto, é justamente nesse sentido que as decisões da Justiça do Trabalho vêm se pautando. A partir do momento em que a Constituição Federal consagra o desporto como direito fundamental e direito social, ela também estabelece quais são as hipóteses da competência da Justiça Desportiva. Ou seja, somente no que diz respeito à condição de jogo e à questão referente ao campeonato propriamente dito. Portanto, essas são as questões referentes à competência da Justiça do Trabalho, que estão inseridas dentro do tema da aula de hoje, que é o direito constitucional do trabalho e o atleta profissional. Há muitos anos atrás, na verdade, há muitas décadas atrás, o desporto não era visto como um trabalho propriamente dito. Mas, felizmente, esse não é mais o entendimento que prevalece. Nesse sentido, vale destacar a obra da magistrada mineira Alice Monteiro de Barros, que cita Hugo Héctor Barba relata, quando menciona quais seriam os motivos, quais seriam as razões para não considerar o esporte como um trabalho propriamente dito. E aí temos algumas situações, alguns exemplos. O primeiro dele é a grande participação popular no tocante à prática desportiva. O segundo, a inegável característica lúdica do desporto. Esses seriam entraves para a caracterização e a conceituação da prática desportiva como um trabalho propriamente dito. E, felizmente, esse não é mais o entendimento que prevalece. A prática desportiva já é vista, sem sombra de dúvidas, como um trabalho. E, na medida em que é um trabalho, ela merece uma proteção, uma proteção do legislador e também, evidentemente, com a contribuição da jurisprudência, do entendimento jurisprudencial dos julgados que são proferidos corriqueiramente pela justiça trabalhista. O trabalho, ele é consagrado como direito fundamental. A própria Constituição Federal Brasileira, ela estabelece, em vários dispositivos, a conceituação do trabalho e também prevê o acesso ao livre trabalho, ao trabalho digno. O artigo 170 da Constituição Federal caracteriza o trabalho e o insere exatamente, não somente como um direito fundamental, mas, principalmente, como a base da ordem econômica. Portanto, todo dispositivo constitucional é voltado, em capitulação própria, ao trabalho digno. E, também, há muito, já se passou, historicamente, o trabalho era visto como algo penoso, como um castigo, como um único meio de subsistência para o homem. E, com a evolução histórica, esse conceito mudou radicalmente e passou para um efeito e para um significado exatamente em sentido contrário. O trabalho que dignifica o homem, tudo que for fruto do trabalho é justo, é legal, isso já pregava Rui Barbosa. O que for amelhalhado pelo trabalho deve fazer parte de um reconhecimento do homem, ou seja, o homem deve valorizar tudo isso que ele conseguiu através do seu trabalho. Além disso, a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem prevê toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Nota-se, portanto, que não é apenas uma preocupação do legislador constituinte nacional, mas sim uma preocupação mundial, esse acesso ao trabalho digno. E são inúmeras as obras e as doutrinas que consagram esse princípio. E por que estamos falando da dignidade do trabalho nesse momento? Porque nós vamos verificar que essa importante previsão, que é garantida constitucionalmente e garantida também em normativos de alcance mundial, ele sofre limitações quando se trata do atleta profissional. Nós temos, inicialmente, um princípio básico do direito do trabalho, que ele fala e diz justamente com o princípio da continuidade da relação de emprego. E esse princípio, ele é consagrado também constitucionalmente, na medida em que o próprio artigo 7º da Constituição Federal estabelece alguns óbvices e alguns requisitos para dispensa do trabalhador. Evidentemente que vigora no nosso ordenamento jurídico o direito potestativo do empregador, que ele pode mandar demitir aquele empregado, que não detém estabilidade, obviamente, sem qualquer fundamentação, sem justificar por que ele está mandando aquele trabalhador embora. Mas a Constituição prevê o pagamento, por exemplo, do aviso prévio de forma proporcional, justamente como forma de inibir aquela dispensa. E, a partir do momento que existem elementos que obstaculizam ou, então, que dificultam a dispensa daquele empregado, é que é consagrado que vigora no direito do trabalho o princípio da continuidade da relação de emprego. E o princípio da continuidade da relação de emprego é exatamente proporcionar que aquele trabalhador goze de uma certa perspectiva na execução do seu trabalho, porque isso faz com que ele possa galgar níveis, inclusive, mais avançados naquele posto, naquela função que ele exerce. Portanto, é um princípio vigente na legislação pátria, esse princípio da continuidade da relação de trabalho. Portanto, quando houver uma dúvida em relação à dispensa daquele trabalhador e ele manifestar dizendo que não havia vontade de sua parte de se afastar daquele emprego, sempre o magistrado vai levar em conta esse princípio, que é o da continuidade da relação de emprego. Todavia, quando se trata do atleta profissional, esse princípio, ele sofre limitações. Isso porque a continuidade da relação de emprego pode ser prejudicial para o trabalhador. Pode ser que, para ele, não exista esse interesse em permanecer vinculado àquele determinado clube. E, para isso, evidentemente, ele vai ter determinadas obrigações a serem cumpridas e observadas. Nós podemos citar dois exemplos bem específicos. Um exemplo é o do caso do ex-jogador Leandro Amaral. Ele tinha uma vinculação, um contrato de trabalho com o clube de regatas Vasco da Gama. Quando assinou esse contrato, estava assistido por procurador e havia uma cláusula que possibilitava ao clube a renovação desse contrato de trabalho, mediante o pagamento, o aumento salarial daquele atleta. E, para satisfazer esse requisito, para cumprir esse requisito, bastava o clube exercer esse direito, manifestar essa vontade. Era o que constava daquele contrato. E, findo o contrato de trabalho, o clube, então, optou pela renovação, conforme estava expressamente previsto no contrato de trabalho e o registrou na CBF. O jogador procurou a justiça do trabalho, dizendo que aquela cláusula era potestativa e era unilateral. E, por essa razão, ela era nula, o que fazia com que o atleta teria a possibilidade de prestar seus serviços para o clube que bem desejasse. Naquela época, ele já tinha, previamente, um contrato, já estava sendo soldado por um clube do estado do Rio de Janeiro. E devou a demanda para a justiça do trabalho, que, em primeira instância, em antecipação de tutela, liberou o jogador daquele vínculo com o clube inicial, dizendo exatamente que era uma cláusula nula por ser potestativa e unilateral. O jogador, então, assina o contrato com o clube distinto e passa a treinar por aquele clube. Só que o clube primitivo aciona, ele utiliza dos recursos cabíveis, inclusive teve mandado de segurança, teve o próprio recurso ordinário da decisão para o TRT e também teve uma reclamação correcional no Tribunal Superior do Trabalho. E que, em última análise, restou decidido que aquela cláusula não era potestativa, na medida em que, primeiro, ele estava assistido por seu procurador, legalmente habilitado. Segundo, a cláusula não previa somente obrigações para o atleta, também previa para o clube. E restou comprovado que ele teve um aumento salarial considerável. E, por essa razão, mandava reestabelecer de imediato o contrato de trabalho com aquele clube primitivo, o que efetivamente foi feito. E é interessante destacar que o processo, quando chegou no TST, em reclamação correcional, o Tribunal Superior do Trabalho, apesar de não ter entrado no mérito, porque havia, na época, recurso próprio, ele deixa bem claro que não se tratava de uma cláusula potestativa e que, para o jogador se desvincular daquele clube, bastaria ele pagar a cláusula indenizatória, que, na época, não tinha esse nome, era a cláusula penal. A cláusula indenizatória, essa denominação, essa nova nomenclatura, veio a partir da Lei 12.395 de 2011. Portanto, o TST decidiu, mediante aquele instrumento, que foi a reclamação correcional, que o jogador deveria permanecer naquele clube. Nota-se aí, portanto, uma limitação daquele direito ao trabalho, ou seja, do trabalhador ser empregado e prestar serviço para quem ele bem desejar. Essa é a regra para o trabalhador comum. Não quer dizer que o atleta vai ser obrigado a prestar serviço, a jogar para o clube que ele não queira, não é isso, não é isso que está se dizendo. Mas ele tem que honrar com compromissos legais para fazer valer essa manifestação de sua vontade. Outro exemplo recente e que pode ser citado aqui é o do jogador Oscar. Também teve uma situação relativamente parecida. O jogador não desejava mais jogar para o São Paulo Futebol Clube, que era o clube que, que o empregava. E entrou com uma ação na Justiça do Trabalho em que pedia a rescisão indireta, alegando que teria sido forçado a se emancipar, a fim de que o clube pudesse firmar o contrato com ele e que também o clube não teria pago o seguro acidente de trabalho, que é obrigatório, que é uma obrigação imposta pela Lei Pelé, pela Lei nº 9.615, de 1998. Com base nesses argumentos, a juíza de primeira instância resolveu, em tutela antecipada, liberar o jogador. O jogador, então, assina o contrato com o Internacional Futebol Clube e presta serviço, joga com a camisa daquele clube. E, nesse meio tempo, o trâmite processual, ele não é rápido. Infelizmente, ele tem entrados, apesar da Justiça do Trabalho ser a mais célere das Justiças. Mas isso levou um certo tempo. O jogador já estava engajado, já estava vinculado àquele clube do Rio Grande do Sul, quando veio a decisão do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, que dizia o seguinte, em entendimento oposto àquele manifestado pela primeira instância, entendia que aqueles elementos alegados pelo jogador não seriam suficientes para ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. E, por essa razão, não havendo hipótese para a rescisão indireta, estava mantido o vínculo com o clube anterior, no caso, o São Paulo Futebol Clube. E, a partir daí, gerou todo um embrólio jurídico. Isso porque, com aquela decisão que ora era proferida pelo TRT, o jogador deveria se apresentar ao clube antigo. E isso, inclusive, foi objeto de decisão em embargo de declaração, determinando essa premissa, a representação ao clube anterior. O que provocou a ira e a revolta do jogador, porque ele já tinha manifestado o interesse de não mais jogar por aquele clube. Mas aí vem a questão. Existem dois princípios constitucionais que são postos um frente ao outro. O primeiro, o direito ao livre trabalho. E, o segundo, uma legislação específica que prevê requisitos para a rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, o jogador, por força de decisão do tribunal trabalhista, ainda tinha aquele vínculo mantido. Ou seja, o seu vínculo não havia sido rompido. E aí, a questão, a princípio, ela é de fácil solução. Porque o jogador, ele não precisa prestar serviço para o clube que ele não queira. Mas, para isso, ele tem a obrigação, o dever legal de pagar o valor da cláusula indenizatória. Portanto, se ele quisesse jogar pelo Internacional Futebol Clube ou para qualquer outro clube que bem desejasse, bastaria pagar o valor referente da cláusula indenizatória. O que não foi feito. Então, o que aconteceu? O atleta, o trabalhador, teria, por força da decisão judicial, que se ia representar dentro de um prazo que, se não me engano, era de 48 horas. E precisava, então, encontrar um remédio jurídico para brecar essa decisão judicial. E o remédio que o atleta encontrou foi o habeas corpus. Um habeas corpus que foi interposto no TST, tendo em vista a determinação de um desembargador do TRT. Portanto, a competência seria do TST. E, por decisão liminar, o atleta foi liberado para jogar por qualquer clube que bem entendesse. Ou seja, temos aí, sem querer entrar no mérito da decisão proferida no habeas corpus, que não vem o caso aqui, o que foi trazido é tão somente uma questão ilustrativa de como existe uma séria limitação no direito, na manifestação de vontade do atleta prestar serviço para determinado clube. A partir do momento que ele tem um contrato de trabalho, que tem todas as suas exigências e requisitos formais, à medida que esse contrato de trabalho está vigente, ele deve ser honrado. E, para ser rescindido por vontade do atleta, ele deve pagar a cláusula indenizatória. É essa a questão. Não tem muito o que se discutir em relação a isso. Então, veja a que ponto chegou. O jogador, então, foi liberado e, inclusive, foi decisivo no primeiro jogo da final do seu time, no Rio Grande do Sul, onde fez o gol e foi responsável pelo empate do time. Nota-se, portanto, a importância e a participação ativa do magistrado do trabalho, que pode, inclusive, definir um campeonato estadual e também outros campeonatos, porque essa questão estava ligada à própria participação do atleta nas Olimpíadas de Londres. Daí, portanto, essa importância e essas limitações. Não se está dizendo que o atleta está impossibilitado, ele está tolido em sua vontade de prestar serviços para quem ele bem entender. Não é bem isso. Mas, para rescindir um contrato vigente, ele tem que pagar uma multa, tem que pagar a cláusula indenizatória. Esse é o requisito. E daí é que existe essa limitação de um direito constitucional, de um princípio constitucional, que é o acesso ao livre trabalho. Um outro ponto, também, que merece ser destacado e que merece ser enfrentado, que diz respeito a uma limitação do direito constitucional do trabalho, é o princípio da isonomia. O princípio isonômico está consagrado no inciso 30 do artigo 7º da Constituição Federal e diz que vai ser assegurado o mesmo salário para aqueles trabalhadores que prestem serviços para o mesmo empregador, nas mesmas condições, em período não superior a dois anos. Essa conjugação do artigo 461 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, com o artigo 7º, inciso 30 da Constituição, que veda a discriminação salarial, seja por força de raça, cor, e que consagra efetivamente o princípio isonômico. Então, na prática, tem-se que aquele empregado, aquele trabalhador, que presta seus serviços em igualdade de condições com um outro trabalhador, em período, lapso, naquela função, em lapso inferior a dois anos, prestando aquele mesmo trabalho com igual produtividade e perfeição técnica, ele deve receber o mesmo salário do seu paradigma, ou seja, daquele outro trabalhador que presta os serviços nas mesmas condições. E esse é um princípio garantido e assegurado constitucionalmente. No atleta profissional, para o atleta profissional, nós temos uma limitação. Apesar do princípio isonômico estar consagrado na Constituição Federal, no atleta, esse princípio não é absoluto e nem pode ser, porque nós temos uma questão básica, que é exatamente uma impossibilidade efetiva de se mensurar o trabalho prestado por dois jogadores de futebol, por exemplo. E isso nós podemos destacar dois jogadores na mesma posição, dois atacantes, por exemplo, que foram contratados no mesmo dia por aquele clube. E podemos até supor que, no decorrer de um determinado campeonato, tiveram, marcaram o mesmo número de gols. A princípio, os requisitos para a configuração da isonomia, do princípio isonômico, estariam assegurados, estariam presentes. Mas, no caso do atleta profissional, não é possível você mensurar efetivamente aquele trabalho. Por mais que você tenha elementos que, em tese, poderiam sugerir uma igualdade da prestação de serviços, uma igualdade na prestação daquele trabalho, O fato, por exemplo, de jogarem na mesma posição e de terem feito o mesmo número de gols, por si só, não são suficientes para caracterizar a equiparação salarial. Isso porque o jogo é um espetáculo. E, às vezes, cada artista ou cada partícipe desse espetáculo pode utilizar de técnicas para atingir o seu objetivo, para atingir o seu resultado. Portanto, o objetivo final, o número de gols, por exemplo, não é um requisito absoluto. E é por essa razão que se pode dizer que não há como se garantir o princípio isonômico para o atleta profissional. Você não tem como equiparar essas atividades, mesmo quando se trata de um jogador que joga naquela mesma posição. Essa, portanto, é uma outra limitação do trabalho desempenhado pelo atleta. Ou seja, uma limitação de garantias de princípios constitucionais que, ao atleta, você não tem como aplicar em razão da peculiaridade que envolve a prática desportiva, em razão da peculiaridade que envolve o tema. Um outro elemento também que provoca dúvidas e que provoca divergência entre a doutrina e a jurisprudência é a duração do trabalho. A duração do trabalho também encontra amparo na Constituição Federal. O trabalhador comum, por exemplo, ele vai ter uma jornada de trabalho de oito horas limitada a 44 horas semanais. O trabalhador comum. E o atleta profissional, ele também sofre essa limitação? Havia muita dúvida a respeito da aplicação desse princípio constitucional. Todavia, a Lei nº 12.395, de 1998, estabeleceu essa mesma limitação para a questão do atleta. Nós vamos ver, numa oportunidade, numa outra aula, a questão referente a viagens e ao período de concentração, que não estariam abrangidos nesse limite da jornada de trabalho do atleta. E é exatamente dentro dessa limitação que existe esse amparo legal é que se pode dizer que, em relação à jornada de trabalho, o atleta também encontra limitação. O adicional noturno é devido a todo trabalhador que exerça suas atividades em período noturno, ou seja, das 10h30 da noite até as 5h da manhã. Em relação ao atleta, como fica essa questão? É sabido que vários jogos de futebol, por exemplo, por força de estipulação contratual com as emissoras, são transmitidos após aquele horário da última novela, o que, invariavelmente, faria com que os jogos pegassem um período noturno. E nós temos, então, a Constituição Federal que prevê a duração do trabalho noturno em período inferior ao diurno. E como fica, então, essa questão do atleta? A princípio, a jurisprudência gravita em torno do entendimento no qual o atleta também faz jus ao adicional noturno quando ele presta os seus serviços naquele período. Mas esse entendimento, ele não é unânime, exatamente em razão das especificidades e em razão dessa característica, dessa natureza que envolve o contrato de trabalho do atleta. E existe essa divergência. Primeiro, o adicional noturno não seria devido porque o atleta estaria dentro daquele período de prestação do trabalho dele. Além disso, é de se destacar que, para o empregador, para o clube empregador, submeter o atleta num trabalho extenuante vai ser prejudicial para o próprio empregador, evidentemente, para o atleta que vai sofrer na própria carne as consequências. Agora, principalmente para o clube. Então, evidentemente, que se o clube puder poupar aquele jogador, ele irá fazê-lo. Até para que, no jogo seguinte, ele tenha um desempenho satisfatório atingindo o seu ideal. Portanto, o maior interessado na integridade física do atleta, evidentemente que é após ele mesmo, vai ser o próprio clube. Mas a questão não é pacífica. Existe entendimento jurisprudencial no sentido de que o adicional noturno não é devido ao atleta, mas existe uma forte corrente doutrinária e também jurisprudencial garantindo essa previsão constitucional também para o atleta, exatamente com base naqueles princípios de que você não poderia fazer uma diferenciação quando se trata de norma que diga respeito à segurança e medicina do trabalho. Ou seja, você está aí diante de uma norma que envolve a saúde do trabalhador. Então, você não poderia flexibilizá-la de hipótese alguma, em hipótese alguma. E daí, então, essa controvérsia de entendimentos. Um outro ponto que merece ser destacado foi visto na primeira aula, quando abordamos o contrato de trabalho do atleta. Para a configuração de um contrato de trabalho de um trabalhador comum, basta que ele comece a prestar os seus serviços, não havendo qualquer obrigatoriedade de um contrato formal ou de um contrato por escrito. Em relação ao atleta, essa mesma previsão, essa mesma liberalidade, ela não está presente. Como vimos, o contrato de trabalho do atleta, ele deve ser formal por escrito. E essa obrigatoriedade, ela poderia também encontrar um óbice no tocante ao direito constitucional do trabalho e também esse acesso ao livre trabalho. Mas não é assim que é encarado, justamente por se tratar de uma legislação especial e que, por força de lei, ela prevê quais são os requisitos para a conceituação e a caracterização de um contrato de trabalho daquele atleta. Uma outra garantia que é devida a todo e qualquer trabalhador e cidadão comum é que ele pode ter mais de um vínculo de emprego de forma concomitante. ou seja, nada impede que a carteira de trabalho de um trabalhador ordinário seja assinada por duas empresas. Ele pode haver uma pluralidade de empregadores de forma simultânea, de forma concomitante. Para isso, basta que os trabalhos desenvolvidos não sejam prejudiciais, ou seja, haja uma compatibilidade de horário, uma compatibilidade de jornada para a execução dessas tarefas, para a execução desses trabalhos. E isso não ocorre com um atleta profissional. O atleta profissional, ele deve estar vinculado a um único clube. E exatamente por haver uma limitação, um prazo de validade do contrato de trabalho, é que inicialmente faz com que ele esteja vinculado somente a um único clube, a um único empregador. E, além disso, tem a questão prática, porque você não tem como visualizar que o mesmo jogador, que o mesmo atleta, defenda ao mesmo tempo a camisa de um time e também a camisa do time adversário. Seria incompatível com o próprio espetáculo. Então, existe também essa questão prática que proíbe o atleta de prestar seus serviços para empregadores distintos em períodos concomitantes. E essa, portanto, é também uma outra limitação existente ao direito constitucional do trabalho, ao direito constitucional daquele atleta. A existência de uma legislação específica que regulamenta a atividade do atleta profissional não é algo presente somente no exemplo brasileiro, somente em território nacional. É relevante destacar o exemplo português. Em Portugal, o código do trabalho é que disciplina as atividades a serem desempenhadas por determinado trabalhador. todavia, o código do trabalho português não vai disciplinar toda e qualquer relação entre empregado e empregador. Por exemplo, o trabalhador doméstico em Portugal, ele goza de um amparo próprio, ele tem uma legislação específica e, de igual sorte, o atleta profissional. A lei 28 de 1998 ela disciplina importantes elementos e características do atleta profissional e afastam expressamente a aplicação do código português, ou seja, você só vai aplicar aquela legislação ordinária e abrangente naquilo que a lei específica não tratar expressamente. e é importante destacar no exemplo português algumas características do contrato de trabalho do atleta naquele país. O contrato de trabalho desportivo só é válido se for celebrado por escrito. É o artigo 5º da lei 28 de 98. Carecendo ainda de ser registrado para que o praticante possa participar nas competições promovidas pela respectiva federação desportiva. Portanto, assim como o nosso exemplo que prevê que o contrato de trabalho do atleta obrigatoriamente deve ser por escrito, em Portugal da mesma forma. Para o atleta você precisa observar esse requisito formal, esse requisito essencial. Outro requisito importante é que o contrato de trabalho desportivo é necessariamente um contrato a prazo sujeito a um termo resolutivo. Já vimos aqui que essa mesma previsão, claro, com uma redação um pouco diferente, se aplica para o atleta que desempenha suas atividades aqui no Brasil. Ou seja, o contrato necessariamente vai ter que ter um prazo determinado de duração. E isso daí vimos que é uma garantia não só para o atleta mas também para o próprio clube. outro exemplo importante é a duração máxima do contrato de trabalho desportivo é de oito épocas esportivas podendo esse contrato ser livremente renovado pelas partes. Portanto, o exemplo português não trata de um período de anos mas sim de épocas desportivas que são exatamente as temporadas desportivas o que você consegue limitar de uma forma bem mais contundente o período que aquele atleta vai estar vinculado a determinado clube. Outro exemplo é que se o contrato for celebrado por um prazo superior ao permitido pela lei esse contrato não se transforma num contrato sem termo antes vigora pelo prazo máximo legalmente admitido. é aquela previsão que nós chegamos a comentar aqui você não aplica o artigo 445 e o artigo 451 da CLT ou seja aquele contrato por prazo indeterminado ele não vira um contrato por prazo indeterminado quando extrapolado aquele limite portanto o prazo do contrato deve ser respeitado e podemos observar aqui que não se trata algo exclusivo da legislação brasileira mas em Portugal também é adotado o mesmo princípio existem deveres específicos a cargo da entidade empregadora desportiva e do praticante desportivo aqui no Brasil também nós temos os deveres do clube e os deveres do atleta e isso nos artigos 34 e 35 da lei 9.615 de 1998 que é a lei Pelé e esses dispositivos falam exatamente das obrigações e deveres do clube e do atleta outro tópico importante do exemplo português é válida a cláusula contratual que determine o aumento ou a diminuição da retribuição em caso de subida ou descida de escalão competitivo em que esteja integrada a entidade empregadora desportiva é um exemplo bem interessante no exemplo português nós temos essa possibilidade de alteração salarial de acordo com o grau a divisão em que o clube esteja o tempo dispendido em estágios de concentração em viagens que precedam ou se sucedam a participação em provas esportivas considera-se compreendido no período normal de trabalho do praticante mas não releva para efeito dos limites do período normal o trabalho previsto na lei geral também no exemplo português é permitida com grande amplitude a cedência temporária que nós conhecemos aqui como o empréstimo do praticante desportivo portanto o objetivo principal dessa aula de hoje é exatamente fazer essa abordagem e esse contraponto do direito constitucional do trabalho e o atleta profissional e vamos ver se os nossos estudantes tem dúvidas ou perguntas Rafael então professor Maurício no tocante aos contratos de trabalho do atleta a justiça desportiva pode julgar esses contratos as questões relativas a eles a justiça desportiva ela não tem competência para julgar o contrato de trabalho do atleta o artigo 217 da Constituição Federal prevê expressamente quais são as atribuições da justiça desportiva que a sua atuação vai estar adestrita a questão da condição de jogo daquele profissional e do campeonato em si quando se tratar de questão referente ao contrato de trabalho a questão deve ser levada para a justiça do trabalho Raquel não tenho dúvidas professor João Manuel Maurício o jogador pode firmar mais de um contrato de trabalho simultaneamente em razão das características e peculiaridades da atividade que rege o atleta profissional não é possível ao contrário do que acontece com o trabalhador comum se firmar mais de um contrato de forma simultânea e concomitante com clubes e empregadores distintos inicialmente porque a vinculação da imagem daquele atleta com um determinado clube é princípio básico para a própria execução dos seus serviços e o fato de haver um prazo determinado para aquele contrato demonstra que ele vai ter a possibilidade de fazer de estabelecer um outro vínculo de emprego com outro clube mas somente quando aquele contrato inicial estiver terminado na aula de hoje abordamos o direito constitucional do trabalho e o direito constitucional do trabalho é aplicado ao atleta profissional observamos que existem limitações e uma série de restrições às normas constitucionais e aos princípios constitucionais que são aplicados a todos aqueles trabalhadores comuns o atleta profissional sofre determinadas restrições no tocante à execução do seu trabalho por exemplo demonstramos aqui que para o atleta profissional não vigora o princípio da continuidade da relação de emprego também observamos aqui que ao atleta profissional não se aplica via de regra o princípio isonômico também restou demonstrado que no tocante à limitação da jornada de trabalho apesar da lei Pelé estabelecer um limite de 44 horas semanais a questão referente ao período de concentração e das viagens do atleta não sofre essa limitação apesar de haver um prazo de duração portanto esses foram os pontos abordados na aula de hoje para você que tem dúvidas em relação ao tema abordado na aula de hoje basta enviar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br devendo indicar o nome do professor e o tema da aula e para você que quer acompanhar as nossas aulas basta entrar no youtube no endereço www.youtube.com barra saberdireito aula e para você que quer assistir outros programas da família Saber Direito o convidamos para fazê-lo também no site do youtube nos endereços www.youtube.com barra saberdireito responde e no www.youtube.com barra saber direito debate muito obrigado barra e no barra 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 onde